Lembra daquele filme Espíritos, a morte está ao seu lado, sabe, de 2004, suas costas chegou a dar aquela estralada, aquela doída, trincada, gostosa, pois é, esse filme aqui, The Medium, é dirigido por esse diretor também tailandês, olha só, assim como o Espíritos traumatizou uma galera com aquele finalzinho sinistro dele, esse filme aqui também, principalmente pra quem não tiver preparado, vai dar uma traumatizada, vai marcar, porque o negócio é tenso, e tem muita coisa bizarra, principalmente ali no final do filme também, nos últimos 30 minutos, uma sucessão de coisas que a gente vai falar mais, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar de The Medium, esse filme desse ano, de 2021, tailandês, mais um filme pra dar aquela gelada gostosa na espinha, bem diferente da temática do Espíritos, tá, tem muita gente boa envolvida na produção desse filme, realmente foi uma produção de destaque desse ano aqui, se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá pra mais novidades sobre cinema, série de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult pra participar de enquetes, lives e receber acesso antecipado ao conteúdo, e deixa o seu like aqui também, que ajuda muito na divulgação dos vídeos do canal. Sobre o que que é The Medium, Lucas? O filme, ele segue uma equipe de documentaristas, é um falso documentário, vai falar pra gente? Sim, é um falso documentário, né, tipo, o pessoal tem toda aquela estética, toda aquela produção, mas isso não quer dizer que a gente vai ver um monte de imagem granulada, aquela coisa amadora, não, é como se fosse um documentário muito bem filmado, tanto é que a cinematografia, as imagens do filme são bonitas, né, a coloração, etc. Esses caras estão ali na Tailândia, o ano é 2018, eles encontram uma médium, a Nim. A gente já vê ela explicando algumas coisas, como que funciona ali o negócio da mediunidade, dos deuses, né, a cultura, é legal que a gente adentra um pouco mais nessa cultura, muita coisa eu particularmente não conhecia, então eles têm também um conceito de que tudo é Deus, né, tudo é um Deus, é a casa, é a rua, é a nuvem, é a árvore. A Nim, ela recebe um chamado, essa médium, né, a família dela liga e fala, ó, o marido da irmã dela faleceu, já era, bateu as botas, goodbye, né, então ela vai lá, o pessoal do documentário, seguindo ela. E aí, meu amigo, o negócio fica tenso, porque nessa família da irmã dela, aconteceram algumas tragédias, que eu vou entrar em detalhe mais na parte com spoiler mesmo, e a sobrinha dessa médium, que chama Ming, né, você vê, é Nim, Ming, Ging, Guidi, Zing, tudo nesse tom, ela tá tendo uns comportamentos estranhos, né, ali, principalmente depois que o pai morreu, ela tá ali, de vez em quando a menina fica encostada ali na parede, né, com os movimentos estranhos, ela já é adulta, deve ter uns 20, 20 e poucos anos. Não demora pra gente descobrir que a Ming, essa menina, ela está provavelmente possuída. Pelo quê? Como? Por quê? A gente não sabe, olha só que sorte. Mas a tia dela é uma médium, então a gente, né, vai seguindo esses procedimentos. Só que, o filme, ele tem umas dinâmicas legais e que exige um pouco mais de paciência na primeira hora, porque, por exemplo, a mãe da Ming, dessa menina, que é irmã da médium, ela é cristã, ela não acredita nos deuses que a irmã acredita, ela não quer seguir o lance de medo de humilidade, a médium fala que toda a família é uma coisa cultural, que vem da avó dela, que passou da mãe, que passou pra ela, só que a irmã fala, não, sai pra lá. Então, tem esse conflito. A menina tá ficando cada vez mais, a tia tá querendo ajudar, só que não vai ser tão fácil assim, né? O diretor do filme é o Banjong Pisatanakum. Meu Deus, eu não acredito que eu falei esse nome. Sim, é enorme. É o cara que ele é extremamente competente e eu acho que ele consegue demais passar essa impressão que a gente tá vendo um documentário. Não só a gente tá adentrando na vida particular daquelas pessoas, em alguns momentos tem entrevista com eles, em alguns momentos, assim, a gente não tem tanto acesso a algumas imagens ou aproximação. Então, essa dinâmica, ela é muito bem feita, ao mesmo tempo que a gente acredita que é quase um documentário, a gente não deixa de sentir aflição, tensão, o negócio fica sombrio, macabro. Mas até chegar a esse ponto, como eu disse, é um filme longo, tá? Ele tem duas horas e quinze, por aí. Eu diria que uma hora, uma hora e pouca inicial é pra estabelecer tudo isso e talvez esse ritmo, ele seja calmo ou até demais, uma coisa ou outra que mostra ali, não agrega tanto assim, mas eu te digo que dá metade. Pro final, o negócio fica mais interessante. E eu digo que ele atinge níveis absurdos aí que realmente faltou um pouco de ar ali no final, porque o negócio é brabo. Ah, só lembrando, o Nahundin, que é produtor desse filme, ele é diretor daquele Lamento. Lembra desse filme? Pois é. Lucas, você até hoje não falou de Lamento aqui no canal. Eu lamento, mas eu vou trazer sim, calma. Pelo amor de Deus. E é um filme com temáticas ali, além do lance familiar, né? Que aborda muito a religiosidade, a diferença entre as religiões, a fé, a ausência da fé, o que é verdade, o que não é, ou melhor dizendo, o que é a verdade, né? Como eu disse, tem o lance também da possessão e tal, e tem alguns momentos que trazem alguns dos elementos mais promissores, mais legais de filmes com essa temática que são clássicos tipo exorcista, tá? Vão ter momentos ali que você vai lembrar essa pegada com certeza. As atuações também é um caso a parte, são na grande maioria excelentes. A Ming, a jovem, né? Que tá ali com o negócio dentro do corpo, feita pela Narilha Guamongo Pack, ela é sensacional. O momento que o bicho tá pegando, o momento que ela se deixa ali, que o negócio já tá tomado fisicamente, as caras que ela faz, é um negócio extremamente ameaçador e assustador. Então The Medium é um filmaço mais uma surpresa do diretor, acho que se não é o filme mais aterrorizante, mais assustador do ano, tá ali top 2, top 3. Como eu disse, repetindo, cara, os últimos 30 minutos, pra mim, pelo menos, foram tensos. O negócio foi brabo, né? Ali eles não tiveram muita dó, não. Por isso eu dou uma nota 8 pro filme, né? Já vimos temáticas parecidas, até formatos muito parecidos, mas ainda assim, mesmo com tanta coisa, a gente vê uma originalidade em tela e consegue sair marcado por vários momentos ali, viu? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue com a sua conta e risco. Bem, vamos lá. Então a médium, a Nin, ela tá indo lá pro velório e tal, a gente descobre que na família da irmã dela um negócio não é legal, porque ela já teve um sobrinho, filho da irmã, que morreu num acidente, né? Agora o pai do cara morreu, então só sobrou a mãe e a Ming, que é a sobrinha dela. A Ming, então, vai tendo esses comportamentos cada vez mais estranhos, a galera filmando ali, pegando detalhes, né? Trejeitos esquisitíssimos da menina. Tem o lance do Deus Bayan, que é um Deus lá, que eles acham que ele tá se manifestando no corpo da menina, que pode ser uma parada da mediunidade dela, que vem de família, tradição, e aí como a mãe dela, e ela também, de certo modo, se recusa a ser médium, então essa coisa tá conflitando e aparentemente prejudicando ela, mas a pergunta é, será que é isso mesmo? E aí a Ming, a menina, ela começa a falar que tá vendo umas figuras, umas espécies de sombras, né? Ameaçadoras. Tem uma cena muito agoniante ali, mais pro início também, que ela já tá meio apática, meio voada, assim, e ela tá mexendo no dente dela ali, mexendo com o dedo, e o negócio vai passando, passando, até sangrar, dá uma agonia. Ela é dispensada do job, do trampo, porque, né, tá cada dia mais estranha, mas não é por isso não, é porque o chefe dela viu umas filmagens de madrugada da Ming, levando uns caras lá pro escritório, né, pra fazer uns negócios meio fora de si mesmo, então, ó, falou tchau, minha filha. Ming, então, com todo o dano errado, tenta tirar a própria vida. A sua tia, a médium, a Nim, ela, né, vai investigar um pouco mais, e ela vê ali que a relação da Ming com o irmão dela era aquele negócio diferente, se é que você me entende, aquela coisa meio Game of Thrones. o que é que a médium pensa? Ela pensa assim, pô, então o menino não morreu em acidente, o menino, o que é que aconteceu? Tirou a própria vida, não aguentou, por causa dessas confusões e tal, então, ela presume que o cara, o irmão dela, tá voltando pra levar ela e tá tentando possuir a irmã e tá dando no que tá dando. Tem uma cena muito boa que a menina, a Ming, é levada num lugar lá onde tá rolando os rituais e a menina surta, né, e aí ela pega a câmera do cara que tá filmando o documentário e ela ataca a própria mãe com a câmera, ali ó, cinco, seis vezes, né, quase que a véia vai embora, morre, mas não morre não, felizmente, sobrevive, mas a cena é muito legal. A Ming, a tia, a médium, ela então passa a fazer uns rituais no suposto lugar que o irmão da menina tirou a vida pra tentar proteger ela, pra tentar, né, tirar esse espírito ali, só que esse plot aqui, ele não vai pra muito lugar porque, é, logo a médium descobre que não era nada disso, que na verdade não era o irmão dela, que era alguma outra coisa, não tinha nada a ver, então isso aqui foi só pra ganhar uma barriguinha ali no filme mesmo. Nisso a Ming, é, desaparece, depois eles acham ela num prédio abandonado, ao meio dos destroços ali, a cabeça dos deus lá deles é cortada, então o negócio tá ficando profano, tá ficando intenso, né, e a Ming, a jovem, ela entra em um estado catatônico, pra não dizer exorcicônico demônico, né, porque ela fica apática e aí ela dá uns sorrisões, a cara dela, a aparência dela já é outra e tem uma cena agoniante que tá, tem um tio dela também, que é irmão da médium, irmão da mãe dela, e aí ela rasga a roupa e vai pra cima do tio, né, tentando ali fazer as coisas. Nisso ela, né, começa a vomitar uns negócios pretos ali, um negócio nojento e tal, e aí a médium, né, a tia dela fala, ó, sozinha, infelizmente aqui não vai dar porque o negócio tá um pouquinho complicado, levam pra um outro médium lá, poderoso, que é conhecido delas, né, e aí ele avalia ali a situação, ele olha e fala, ó, aberto pra qualquer entidade, coisa ruim aí, habitar, então vai ser complicado. Cenas muito boas também, quando a galera do documentário instala na casa câmeras noturnas que vão filmar durante a madrugada, aí você já pensa, meu Deus me ajuda, porque a Ming, sim, ela sai andando igual um bicho na casa, sobe, bagunça as coisas, ela sobe ali, né, fica cheirando o povo, e aí chega num momento que uma galera não vai gostar e eu fiquei, né, mas, enfim, né, a pessoa tá possuída, o que que ela faz? Ela pega o cachorrinho da família, faz o que? Joga numa panela, né, o negócio cozinha ali, e pra completar esse ato, ela simplesmente devora ali, tipo, um animal mesmo, comendo, feito um animal no caso. E aí rolam outras baguncinhas lá, que a Ming faz, né, uma festinha, né, pega o fi do tio, some pra floresta, mas aí o menino é recuperado, e a Ming surge no meio da floresta, ali com a faca, ataca o tio, machuca a mão do tio, né, Nisso, a Ming, que é a médium, isso aqui eu me surpreendi, ela morre, ela morre porque ela tava fazendo um ritual lá da casa dela, né, pra esperar um grande dia lá, que eles vão fazer uma cerimônia, né, pra livrar a Ming desse demônio, seja lá o que for, porque senão a menina vai morrer, e o pessoal documentário vai lá na casa da médium, e ela já tá sem vida, né, tudo bagunçado, e a gente não entende nada, coitada. E aí chega o dia da cerimônia, lá no lugar onde ela foi encontrada, num prédio abandonado, lugar perfeito pra filme de terror, meu Deus, a ideia é maravilhosa, né, e aí vai um monte de gente, vai o exército, meu Deus, lá da religião deles, pra ajudar, né, então tem um médium lá, poderoso, o tio da menina vai, a mãe da menina vai, a mãe tá com um pano na cabeça, participa do ritual, a Ming tá em casa, trancada no quarto, o quarto tá lá selado, com uns papéis, não sei o que, aí tem um monte de barbante, e aí começa uma ventania e tal, e lá no quarto da Ming, começa a vir um barulho de bebê do quarto dela, e a mulher do tio e um vigia que tá lá, a mulher fica desesperada achando que é o filho dela, né, e aí ela abre a porta, adivinha a surpresa, né, a Ming aparece com um vidro desse tamanho, e passa ali a lambida na mulher, mata o vigia também, ela ataca o rapaz que tá filmando pro documentário lá também, mata o cara, né, e a partir do momento que ela é liberada, o ritual lá no outro lugar, dá, começa a dar tudo errado, né, aí o negócio sai de fora de controle, como se o negócio poderoso, né, tivesse se aproximando e tal, o líder lá dos médiums, né, o cara tem um ataque ali, se joga do, sei lá, terceiro andar, alguma coisa assim, e morre rapidinho também, você fala, e vai dar ruim. É nesse momento, né, um pouco antes até que o filme, ele se torna uma catástrofe, atrás de uma catástrofe, momentos bizarros, tensos, se você vê ele no escuro, né, ali, passou das 10 horas, 11 horas da noite, vai ser uma experiência, batata pra você, tá, porque os caras, eles começam a ser possuídos lá, os caras que estavam ajudando no ritual, e um atacar o outro, atacar os câmeras, né, como se fossem espécies de zumbis mesmo, então o negócio virou uma bagunça, a Ming, além do câmera que ela acabou de matar, ela também ataca e devora, adivinha o filho, do tio dela, que ela não tinha conseguido antes, mas dessa vez, o filme falou, não, o cachorro não se salvou, a criança também não vai se salvar, não, você achava que não podia piorar, mas piora, porque a Ming, ela vai até onde está o lugar do ritual, né, faz mais uma baguncinha, com os seus pupilos ali, a galera parecendo uns animais rastejantes, eles matam mais um câmera, nessa altura do campeonato, só sobrou um coitado de um câmera, e aí o tio da Ming também se joga de lá, né, a Ming mata o último câmera, e aí a câmera fica virada, assim, a gente vai vendo, né, só como se fosse a câmera jogada, e o último ato dela ali, né, na verdade possuída, é tacar fogo na mãe, olha só que coisa linda, né, a gente só ouve o grito da mulher, as chamas tomando conta, aquela coisa bem legal, só que não. Meu amigo, não sobrou ninguém, né, assim lá, da família e tal, tirando a Ming, que agora estava com a coisa ruim no corpo, e com um pequeno exército formado, o filme acaba, na verdade, corta para uma entrevista, da médium, da tia dela, a Nin, antes dela morrer, e ela, nessa última entrevista, falando que naquele ponto, ela, nem ela mesmo sabia, no que acreditar, nem ela mesmo, sabia se ela era de fato médium, e se ela poderia, impedir aquilo, né, duvidando da sua própria fé, da sua própria crença, e talvez, por começar a perdê-la, foi com, que ela foi consumida, e acabou morrendo, né, aquilo ali, aquele mal, acabou, acabando com aquela família toda, né, esse foi, o The Medium, meus amigos, hein, tá por aí, ah Lucas, onde eu, me procura, tá por aí, tal, tomara que em breve, esteja em algum streaming, acredito que sim, provavelmente, torço para que sim, mas quem já viu, gostou do filme, deixa aqui nos comentários, e também fale sobre outros filmes, com essa pegada, de falso documentário, que você também, goste bastante, e eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido, os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir, deixar o seu like, caso o nosso querido YouTube, não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais.